Bem-vindos a mil filmes que você precisa assistir! E hoje teremos o maior boxeador de todos os tempos! Rocky, um pugilista de grande coração, participa de lutas clandestinas na cidade enquanto trabalha como cobrador de dívidas para um agiota. Ao ser chamado pelo campeão Apollo Creed para uma luta, Rocky recebe a oportunidade de ouro para sua carreira. Ao mesmo tempo, o lutador se apaixona por Adrian, funcionário do pet shop que frequenta. Esse é o primeiro filme da saga Rocky. Escrito e protagonizado pelo ator Sylvester Stallone, que deu início a uma história que conquistou a admiração de milhões de fãs. O filme traz uma aproximação enorme entre o espectador e o personagem Rocky Balboa, um homem humilde e carismático, que apesar de não ter a inteligência de muitos, é um homem de enorme coração, que luta inteiramente por seus objetivos. O filme foi o vencedor do prêmio de melhor filme no Oscar de 1977, concorrendo ainda em mais oito premiações, no qual levou melhor diretor e melhor edição, sendo Stallone indicado por duas vezes como roteirista e ator. Uma curiosidade histórica é que em meados dos anos 70, vivendo em um momento ruim de sua carreira como ator, Stallone se dedicou por quatro dias a escrever o roteiro do filme, logo após existir uma luta entre Muhammad Ali e Chuck Webner. Quando o estúdio United Artists demonstrou interesse no roteiro, Stallone fez uma única exigência, a sua participação como protagonista do filme, sendo o título o próprio nome do personagem. Após muitas e muitas e muitas discussões e recusas do estúdio, o estúdio acabou, enfim, aceitando e cedendo, e Stallone conseguiu, sim, ser o protagonista da história. Rock, com certeza, é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na Netflix e no Telecine. Até o próximo filme, T-04, Viva o Sonho Aqui!